Fala pessoal do Grande Prêmio, boa noite, boa tarde, bom dia pra vocês. É um dia muito importante aqui pra gente do site, porque hoje, 30 de junho, garantimos as duas primeiras vagas na escuderia Stratum GP das 500 milhas da Grande Aviana, que é a maior competição do Cartismo brasileiro. A gente faz uma cobertura espetacular nos três dias de evento, aliás, desde a quinta dos treinos livres, sábado, sexta com os treinos, sábado a competição às 12 horas, a gente tá lá, em dezembro cobriremos André Manzano, Sidney Rogério, ou o senhor prefere Valentim, se o senhor me conta, prefere Rogério, né, porque eu boto na classificação Rogério e só me faltava ele falar que não era o preferido dele, podia acontecer. Eles garantiram hoje aqui no Cartório do Mundo de Interlagos as primeiras vagas do nosso time lá das 500 milhas, o André venceu o primeiro turno com 179 ou 172 pontos? 179, 162 o Sidney, quase com certeza, na minha memória, espero que não me traia. Vou falar primeiro com o André, que liderou de ponta a ponta esse primeiro turno. Cara, você falou pra mim antes aqui que é um sonho realizado garantir essa vaga. É o maior objetivo de um piloto amador de kart no Brasil, eu acho, né? Boa tarde, Noronha. Bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal que tá acompanhando a gente. Cara, é um sonho realizado, sim. Eu nunca imaginei, quando comecei a gostar e acompanhar o automobilismo, que um dia eu pudesse enfrentar na mesma pista que os outros de Fórmula 1, da Stock, da Indy, né? E com o passar dos anos eu fui me desenvolvendo no kart, sempre de maneira amadora, nunca investi profissionalmente. Mas é uma brincadeira que começou a dar gosto, eu comecei a levar a sério e depois que pintou essa oportunidade do grande prêmio e o pessoal da Strato com a EBR, eu falei, eu acho que agora é a grande chance, a grande oportunidade, né? Então eu me preparei muito pra poder chegar aqui hoje e chegar bem, consegui fazer um campeonato muito bom esse primeiro turno todo. A corrida hoje eu sabia que se eu chegasse em primeiro, na bateria classificatória, eu conseguiria a classificação. Então eu fiz o máximo possível pra chegar lá, eu larguei na sexta posição, mas com muita paciência e com as escolhas na hora certa eu acabei conseguindo chegar na frente e vencer a corrida faltando duas voltas. E aí pra final eu falei, bom, eu vou tentar pegar o melhor kart possível pra me divertir e tentar ganhar a corrida de novo, né? Eu fiz cinco trocas de kart e não fui muito bem sucedido. Pra falar a verdade, o último kart que eu peguei era o péssimo, era o pior deles. Acabei largando da última posição no grid e, sei lá, eu acho que eu ganhei quatro ou cinco posições durante a corrida toda, andei sozinho o tempo todo, não tinha muito o que fazer, ficou até chata a corrida. Mas eu tava ali mais pra tentar relaxar e curtir o momento, porque o objetivo maior que era conseguir a vaga pras 500 milhas eu já tinha conseguido. Ou seja, basicamente ele jogou com o regulamento embaixo do braço. Eu vou fazer o quê? Quem pode, pode, né? Acontece. Já o Sidney, pelo contrário. O Sidney entrou aqui, eu não lembro se você era terceiro ou quarto, mas não era o segundo. Dois, os dois primeiros garantiram a vaga. Você ultrapassou o Ellison, que teve um dia meio triste, meio infeliz, acontece. Você conseguiu jogar com o relogamento muito longe do braço, você fez uma busca de pontos fantástica. Conta pra gente como é que foi. É, eu tava em terceiro, na verdade, e tava com muitos pontos atrás. 14 pontos são bastante coisa. E eu tentei não pensar muito no regulamento, eu tentei acelerar o tempo todo, desde a primeira etapa. Na verdade, desde todas as minhas etapas eu tive bastante regularidade. Mas hoje, eu consegui, tanto na primeira corrida como na corrida final, cartas muito bons. Então, eu tentei atacar ao máximo. Na primeira corrida eu fiquei em quarto. E a segunda, que é a final, eu fiz uma prova muito boa com o Marcelo. A gente fez juntos a corrida inteira, um empurrando o outro. E no finalzinho a gente deu uma brigada e eu acabei levando a pior, mas o resultado num todo foi muito bom. Acho que eu fui o que mais fiz ponto essa etapa. Bom, você vai correr com a gente, é o segundo membro da escuderia. Quero que você fale um pouco sobre isso. Então, como é que vai ser dividir a pista, sei lá, com o Felipe Massa, com o Lucas de Graça, com o Rúbis Marichello, daqui cinco, seis meses? É uma baita responsabilidade, né? Pra quem ama o automobilismo como a gente aqui ama, é um sonho realizado. Você tá junto com feras como o Rubinho, o Tony Canaan, o Lucas de Graça, tanto pilotos de Fórmula E ou Stock Car, Fórmula 1. Então, é uma baita responsabilidade. A gente vai se preparar até o final do ano pra tá muito bem, né? A gente já faz, eu tenho experiência nas 500 milhas amadora, mas assim, esse salto que a Grande Prêmio, a Coen Strato BR, tá dando pra gente pra poder ir nas 500 profissional, é uma coisa que vai ser fantástico. Eu tô, eu acho que eu não vou conseguir dormir hoje não, viu, André? É justo, eu também não, mas é de cansaço, esse é diferente da situação de vocês, não é de tamanho a felicidade. André, então pra finalizar, quero que você fale sobre o fato de que ano passado, na Thunderlight, que é a categoria abaixo dos profissionais, é claro, a escuderia GP ficou em terceiro. Esse ano, talvez o nosso objetivo seja um pouco além, dá? Eu acho que dá, eu acho que a gente tem que pensar dessa forma, né? Nós somos uma equipe competente, porque todos os pilotos que vão se classificar são pilotos muito competentes, todo mundo tem condição de ganhar, andar na frente, usar a cabeça, fazer as escolhas certas. Ano passado, a equipe foi brilhante com o terceiro lugar, e eu acho que esse é o nosso ponto de partida. A gente tem, entre aspas, essa responsabilidade de tentar repetir, mas eu acho que a gente tem que pensar que a gente tá lá pra se divertir, a gente tem gente boa, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, desde o pessoal de pista, quanto o pessoal de boxe também, da estratégia, já tem mais experiência e vai conseguir fazer um trabalho muito legal. Eu tenho certeza que a gente se entendendo, a gente trabalhando como equipe, a gente vai conseguir chegar lá. Bom, esse não é o fim da Copa GP, Copa Estratum com a EBR GP, em 2018. Nós temos seis etapas, o segundo turno inteiro, pra conhecermos quem vai dividir a escuderia GP com o André, com o Sidney. Então, peço que os senhores se inscrevam na etapa de julho, que é a próxima, daqui uma semana as inscrições estarão abertas, que vai ser na Granja Viana, não vai ser aqui em Interlagos. E as vagas estão abertas, tem mais duas pelo segundo turno, mais duas na pontuação geral, enfim, tem vaga a rodo aí pros senhores se garantirem e dividirem o espaço com esses meninos nas 12 horas das 500 milhas, lá em dezembro. Felipe Noronha, eu mesmo me despeço. Muito obrigado, André, muito obrigado, Sidney, parabéns pros dois. Daqui um mês estaremos de volta na próxima etapa, conversando, quem sabe, com dois, com um, com três, sei lá, quem brilhar aqui na nossa Copa GP, como sempre. Valeu, gente, um abraço.